Lipe SC Lipe SC A Cidade do GG tá muito bom Pera whisky, perco, pa E para descendo no chão No chão, no chão e pina e vó Lipe SC A Cidade do Lipe SC A Cidade do Lipe SC A Cidade do Lipe SC Lipe SC A Cidade do Lipe SC A Cidade do Lipe SC Mais uma qualidade AJ Lipe SC Pode começar a dizer A veridosa vem jogando Aí fecha, fica aqui Passando e me sensualizando Eu dou aquela sardinha A veridosa vem jogando Aí fecha, fica aqui Passando e me sensualizando Eu dou aquela sardinha Tem de semana é de ler Que os cria vai ficar suave Se nós chamar sei que elas vem Pra bales de comunidade Já avisei pro Kevin Cris Pra soltar coro de verdade Que se for a minha ex Que hoje tem bales da gaiola Arrasta a pepeca no chão Se envolviu com os quebracento Pra sua cara trocada Se envolviu com os quebracento E a sua cara trocada Se envolviu com os quebracento E a sua cara trocada Vai, 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 para com a bunda no chão Para com a bunda no chão O brinquedo vai mandar Mas menina do rabão Para com a bunda no chão Para com a bunda no chão Menina, entra no clima Escuta a batida Vai, 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 vai E, vai, 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 vai Obrigado.